Deus tem uma resposta para a tua vida e Ele diz assim O inimigo tem tentado atingir a tua mente Vocês tem vivido como uma montanha russa Uma hora feliz e quase ao mesmo instante O sentimento de tristeza que você não entende Grandes são os laços de opressão lançados sobre a tua vida Para impedir a tua caminhada Para impedir de você realizar os sonhos que eu coloquei no seu coração Mas eu te visito hoje, filho Com fortalecimento sobre a tua alma Eu brindo neste momento a tua mente e o teu coração Purifico a tua vida agora Retiro todos os pensamentos contrários Retiro todo aquele sentimento de angústia e tristeza que estava sobre a tua vida E eu coloco agora graça, esperança, coragem e reloj Creia, estou curando agora o teu interior e o teu coração E aquilo que foi preparado para atingir e dominar a tua vida Estou tirando agora Seja revestido com a graça, com o meu sangue e com o meu poder sobre a tua vida Em nome de Jesus Você vai prosseguir a partir de hoje Seja revestido com a graça, com o meu sangue e com o meu sangue e com o meu sangue E aí